O frevo número um esse é, o frevo que já vem, já tem mais de 100 anos também. O frevo Vassonha já tem mais de 100 anos. Nós temos documento aí, quando eles doaram a música ao clube, é datado de 1908, 1907, uma coisa assim. É uma marcha que acorda até quem está deitado, quando Vassourinha toca, né? Aí que a gente tem vontade no desfile mesmo, de pular, mesmo de desfilar, fazer tudo que tem vontade, embora quando termina, aí a gente está tudo cansado, tudo suado. Esquentava mesmo, parecia que tocava fogo, aquilo levantava, é uma força muito grande. Então, quando chegavam em determinadas ruas da cidade, eles cantavam a letra. Se essa rua fosse minha, eu mandava lá de lá, com pedrinha de diamante para a vassourinha passar. Se essa rua fosse minha, eu mandava lá de lá, com pedrinha de diamante para a vassourinha passar. Ah, reparem, meus senhores, o pai desse pessoal, que nos faz sair à rua, dando viva ao carnaval. Aí voltava e isso era cantado pelo cordão, fazendo evoluções. Agora o frevo é mais tocado com a orquestra, frevo metal, na base do metal. Vamos varrer a cidade com amor e precisão eternamente.